Pronto, vou compartilhar agora. Cadê uma janela? Não, janela não. Cadê uma guia? Pronto, aqui. Compartilhar. Estão vendo aí? Agora sim. Pronto, vamos lá. Vou aumentar o volume. Maximiza a sua janela de apresentação. Maximiza aonde? Ali no cantinho do YouTube, no quadradinho. Isso aqui? É. Pronto, peraí, vou abrir agora. Olá, espectadores, internautas, professores e alunos. Hoje, dia 31 do oitavo mês de primavera, de 5.995. Hemisfério Sul. Calendário Gregoriano, 22 de novembro de 2021. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Curso de Ciência da Computação. FCHC 45. Projeto de Pesquisa apresentado como pré-requisito para a conclusão da disciplina Metodologia, Expressão e Técnico-Científica, ministrada pelo professor, Felipe Padilha. Estudante, Albert Vinícius Maia. Tema, os usos de tecnologias computacionais. Mas na aprendizagem significativa de pessoas com deficiência intelectual. Esse tema será interessante. Assista a apresentação do desenho educacional. Introdução. A pessoa com deficiência intelectual muitas vezes acaba esquecendo o que estudou. Por isso, frequentemente, a pessoa com deficiência intelectual necessita de ajuda como um acompanhamento pedagógico para orientar... A pessoa com deficiência intelectual se depara com obstáculos que afetam a apropriação de habilidades fundamentais à consolidação dos conteúdos escolares, tais como percepção, raciocínio, memória, generalizações, atenção e motivação. Diferentes tecnologias podem apoiar pessoas com deficiência intelectual, como, por exemplo, sortes educacionais, vídeos pedagógicos, com conteúdo e didática lúdica, tal como desenhos animados que colaboram para a aprendizagem a partir de demonstrações práticas. Este projeto de pesquisa pretende realizar uma revisão bibliográfica sistemática para identificar e compreender como as aplicações das tecnologias produzidas na ciência da computação contribuem para a aprendizagem significativa de pessoas com deficiência intelectual. Especificamente, o levantamento bibliográfico será realizado a partir dos anais disponibilizados pela Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Segundo Clévio Leite da Silva, sortes educacionais são as linguagens que um computador utiliza para entender as informações que os programas são capazes de processar. Programas computacionais com finalidade como a edição de vídeo e de áudio facilitam a aprendizagem significativa para a pessoa com deficiência intelectual, principalmente se ela não estiver adaptada a se apresentar ao vivo. Assim, pessoas como eu podem usar softwares desse tipo como recursos para apresentar seus trabalhos acadêmicos, que seja em forma de desenho ou áudio. Para pessoas com deficiência intelectual que enfrentam dificuldade de se expressar em público, seja em sala de aula ou no auditório, o apoio de programas computacionais podem servir para nos encorajar ou nos apoiar no caso de um evento esquecimento, além de facilitar a organização do raciocínio. Por isso, a produção de trabalhos gravados em formato de vídeo ou áudio podem ser pensados como uma estratégia para contribuir com a aprendizagem significativa da pessoa com deficiência intelectual. E não para atrapalhar o processo de aprendizagem. De acordo com Marciano e Souza, o software, estrategicamente delimitado, funciona como uma espécie de eixo para apoiar o processo de tratamento e de construção do conhecimento. Assim, facilitando o desenvolvimento e orientando as ações pedagógicas mais adequadas no estímulo à aprendizagem significativa, principalmente de alunos com deficiência intelectual que precisam de apoio de recursos educacionais, multifuncionais e dinâmicos. De modo mais específico, autores como Mestre empregam o termo tecnologias assistivas para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para ampliar as habilidades funcionais da pessoa com deficiências da pessoa com deficiência e, consequentemente, promover uma vida independente aliada à inclusão. Ainda hoje, no começo do século XXI, existem preconceitos com os quais pessoas com deficiência intelectual, seja em grau moderado ou profundo, acabam sendo confrontadas. Muitos ainda pensam que essas pessoas não terão sucesso pessoal ou profissional por conta dos obstáculos à sua volta. Nesse sentido, nós, pessoas com deficiência intelectual, ainda enfrentamos situações de desrespeito e preconceito. Assim, não é raro encontrar empresas que ainda não acreditam no potencial das pessoas com deficiência intelectual, que seja por medo ou por desconhecimento. Também não é incomum, sobretudo no ambiente de trabalho, que se imagine que as pessoas com deficiência intelectual estão mais sujeitas a cometer erros ao realizar atividades muito importantes, como, por exemplo, a possibilidade de simplesmente apagar algum arquivo relevante ou não aguentar a pressão do chefe. As coisas são ainda mais complicadas com relação às pessoas com deficiência intelectual mais jovens e dependem de uma primeira oportunidade para ingressarem no mercado de trabalho. No entanto, mudanças políticas significativas, como a implementação da Lei nº 13.146, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, destinada a garantir os direitos das pessoas com deficiência, têm contribuído para mudar essa realidade nos termos expressados nesta lei. que considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, todos têm o direito a uma educação gratuita e de qualidade, mas como ofertá-la a alunos com deficiência intelectual? A partir de uma revisão sistemática da literatura sobre o emprego de tecnologias educacionais no apoio da aprendizagem significativa de pessoas com deficiência intelectual, este projeto pretende mostrar como a utilização dos softwares educacionais proporcionam mudanças que colaboram para a reestruturação das práticas pedagógicas. Também é possível questionar em que medida os usos das tecnologias digitais podem colaborar para promover o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da cooperação, da concentração, das habilidades de comunicação e da estrutura lógica de pensamento do educando com deficiência intelectual. De acordo com Luísa Maria Borges Oliveira, em 2010, 8,3% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de deficiência severa, sendo que 3,46% com deficiência visual severa, 1,12% com deficiência auditiva severa, 2,33% com deficiência motora severa e 1,4% com deficiência mental ou intelectual. Segundo Ketili Mayra Pedro, o computador como recurso pedagógico é um meio e não um fim em si mesmo, de modo que, embora ele possa colaborar para maior autonomia e desenvolvimento dos alunos na área educacional, seu uso deve ser mediado pelo professor perante a necessidade de estabelecer objetivos e conteúdos, escolher softwares e avaliar o processo de aprendizagem. Objetivos. Este projeto de pesquisa pretende realizar uma revisão bibliográfica sistemática para identificar e compreender as aplicações das tecnologias produzidas na ciência da computação, que contribuem para a aprendizagem significativa de pessoas com deficiência intelectual. Como objetivo específicos, destaco conhecer a literatura científica existente sobre o tema, identificar quais são as principais possibilidades de aplicação de softwares no apoio do aprendizado significativo de pessoas com deficiência intelectual. Analisar as aplicações existentes, considerando suas limitações e possibilidades. Sustentação. Este estudo será desenvolvido a partir do levantamento bibliográfico sobre o tema realizado nos anais da Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Ciência da Computação. Serão selecionados os textos que apresentem aplicações de tecnologias computacionais destinadas ao aprendizado significativo de pessoas com deficiência intelectual. Os textos selecionados serão lidos buscando identificar os tipos de aplicação, os benefícios pretendidos por essas aplicações e os resultados alcançados pelas pesquisas nessa área. Serão realizadas resenhas críticas e fichamentos dos textos selecionados com a intenção de analisar a literatura produzida sobre o desenvolvimento e as aplicações das tecnologias computacionais em casos de deficiência intelectual. Por fim, chegamos ao final da apresentação. Este aqui é o Conorama e as referências finais serão apresentadas nos créditos finais da apresentação. Quero agradecer ao meu professor Felipe Patilha e a todos por assistir essa apresentação. Muito obrigado! Aê! Professor, que é um lenço? Parabéns, Albert! Parabéns, Albert! Obrigado! Eu acho bastante interessante porque é uma revisão de si mesmos, né? E eu acho isso muito bacana, muito bonito. Gostei bastante da dinâmica, né? Enfim, é muito forte o que traz. Meu trabalho é sobre arte-terapia, né? E envolve também um pouco dessa parte, né? De uma forma de estar lidando com algumas questões de uma forma inconsciente, né? E nem todo mundo consegue, de uma forma oral, pensar o que vai falar, né? Ou por conta, ou por conta de pensar, né? Não deixa específico algumas coisas que estão interna. Então, a arte é uma das formas de expressão e aí, enfim, envolve outras coisas. E é muito interessante essa pesquisa. É show de bola. Meus parabéns. Obrigado, Albert! Além de que as ideias envolvendo a criatividade foram muito boas, né? Esse bim de si tá muito bom. Toda essa questão do cuidado que ele teve em colocar as legendas, de ter aquela animação inicial do rosto, o rosto mexendo, coisas aparecendo na tela. Achei muito massa, Albert. Muito parabéns. A apresentação nota 10. Que foi pra fazer essas legendas. Chega a mão do eu. Sim. Imagina. Eu acredito. Eu sei. É muito mimento. Mas vai a pena. Por isso mesmo que eu digo, parabéns aí, mais uma vez, cara. Trabalho sensacional, hein? Obrigado. Parabéns, ficou muito bom. Eu só quero falar com o professor que faltou a introdução 8 e 9. Que eu falo sobre o negócio da saúde e a parte da cognitiva. Só faltou isso. Mas a apresentação ficou excelente. Ficou ótimo, Albert. Enfim, faltou nada. É porque no final de semana, eu discuti com o Albert várias vezes, porque ele precisava encurtar a apresentação, né? E eu fiquei insistindo que ele tinha que ser... Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live intra-rede. Albert, pode ter o microfone rapidinho, que está dando eco. Tá bom. Eu quero falar uma coisa aqui publicamente, inclusive para o Albert, dizer isso que me deixa extremamente feliz ver o resultado do seu trabalho, Albert. Porque o Albert foi meu aluno no semestre passado, foi meu primeiro semestre na UFBA. Eu entrei no meio do semestre praticamente, né, Albert? E o Albert acompanhou todas as minhas aulas. Como vocês perceberam, ele é uma pessoa com DI e ele tem acompanhamento pedagógico da universidade, né, Albert? Durante todo esse processo da pandemia, esse acompanhamento ficou comprometido, ficou inviabilizado, vamos dizer assim. De modo que, para o Albert, foi uma perda muito maior do que já foi para todos vocês. E no semestre passado, ele não conseguiu desenvolver o projeto. E, então, nós fizemos um acordo, né, Albert? Que ele repetiria a disciplina, faria a disciplina novamente. E que eu me comprometeria a, fora dos horários da aula, acompanhar o desenvolvimento do projeto dele. Para que ele tivesse um projeto bacana, como que ele apresentou aqui. E o Albert é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito inteligente. Todas as orientações que eu dei para o Albert, ele é, nesse sentido, ele é um modelo de aluno, tenho que dizer para vocês. E todas as orientações que eu dei para o Albert, ele cumpriu. Todas, todas. Todas as informações que tem no projeto foram levantadas pelo Albert. Todas as bibliografias que são mencionadas foram buscadas pelo Albert. Nós criamos um sistema, né, Albert, de comunicação pelo Google Drive. Em que ele selecionava as informações importantes, colocava, entre aspas, o nome do autor embaixo. E depois comentava com as suas próprias palavras. Então, a gente pegava esse texto depois e organizava as informações na forma do projeto. De modo que o Albert tem um projeto escrito, como todos vocês têm. A única coisa que eu fiz foi revisar o projeto do Albert e ajudar ele com a construção. Mas o projeto é dele, é um projeto autoral. Eu acho importante insistir nisso. É, inclusive, que o Albert inspire vocês a estudarem e se dedicarem às atividades da universidade, tá? Nesse sentido, é um colega que tem muito a ensinar para todos vocês, eu acredito. Albert, meus parabéns, Albert. Você me deu o melhor presente de final de ano. Eu estou extremamente feliz de poder dizer que você será aprovado com louvor na minha disciplina. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho que ser pronto já. Parabéns. Tomara que você siga a sua pesquisa, continue desenvolvendo seus estudos e que a minha disciplina tenha sido capaz de animar você a seguir por esse caminho, viu? Foi um prazer te conhecer. Todo mundo, essa apresentação vai vir... Agora vamos para a decepção, vocês. Quem vai ser o próximo? O departamento de ciência da computação vai vir esse livro meu também e tudo. Obrigado, professor. Complicado. Vai, Albert. Só fecha o seu microfone, senão dá eco. É você, Michel? Sim, sou eu. Estou brincando, tá, gente? Não, não, não. Obrigado.